Falar que nessa época do ano as doenças respiratórias se multiplicam, principalmente entre as crianças. Nós adultos também não estamos livres não, viu? Mas para as crianças, uma que representa perigo é a bronquiolite, uma espécie de inflamação que, entre outros sintomas, causa dificuldade de respiração. As duas sessões diárias de fisioterapia pulmonar são parte do tratamento para a bronquiolite. O diagnóstico veio quando Liz ainda não tinha um mês de vida. Ela teve vômitos e depois, no segundo dia, ela começou a ter um chiado no nariz. Quando eu percebi esse chiado, eu já percebi que não era normal. A doença provoca um estreitamento dos bronquiolos, que ficam cheios de secreção e dificultam a respiração da criança. O alerta para pais de bebês recém-nascidos são três os principais sintomas da bronquiolite. A falta de ar, que vai deixar a respiração mais acelerada, a tosse persistente e também a febre. Uma criança que tem bronquiolite antes dos seis meses de vida, tem muito mais riscos de desenvolver problemas respiratórios ao longo da infância. Miguel tem dois anos e quatro meses. É o irmão mais velho da Liz. Ele teve bronquiolite aos seis meses de vida e ainda sofre com crises respiratórias. Esses bronquiolos, que é esse final, eles ficam com uma cicatriz. E essa cicatriz, ela demora para sarar. Ela é um processo inflamatório, ela demora e às vezes a criança fica com essa sequela. De acordo com a fisioterapeuta pulmonar Marcia Ock, os vírus que provocam a bronquiolite são de resfriados e gripes comuns. Mas nos bebezinhos, o efeito pode ser devastador. Em 70% dos casos de bebês abaixo de seis meses, ela evolui grave. O que é evoluir grave? Com desconforto respiratório, saturação baixa. Essa criança tem que ser bem assistida, porque senão causa um grande volume de internamento em UTI. Segundo a profissional, o ideal é manter os ambientes muito limpos e os bebês longe de aglomerações. Lavagem de mão, ambiente arejado, evitar visitar bebês pequenos se você está resfriado. Se a mãe ou o pai estiver resfriado, usa máscara. Eu faço de tudo para tentar alertar o pessoal, para evitar de ter contato ali, porque é criança, né gente? A gente tem a imunidade já desenvolvida e eles não.